Olá mamães e papais, estou aqui com o Tomás fazendo a rutina de penteado dele e resolvi gravar umas dicas para vocês de como deixar o seu cachorrinho calmo na hora de esse procedimento já que eu recebo muitas mensagens de mamães e papais que não conseguem pentear por causa de seu cachorrinho ficar muito agitado Então, vamos com as dicas A primeira dica que eu dou é a rutina Além dos cachorros gostarem da rutina e se sentirem mais confortáveis com isso É importante que ele saiba que vai ter um dia dedicado para ele porque assim ele vai se acostumando e vai acabar aceitando esse momento A segunda dica que eu dou é escolha um lugar confortável, calmo e tranquilo para vocês do cachorro Como vocês podem ver aqui, eu uso essa mesinha de banho e tosa mas se você não tiver uma macia, escolha uma bancada ou algum lugar onde o espaço seja reducido para ele se mexer Assim ele não vai ficar tentando ir de um lado para o outro A terceira dica que eu dou é fazer algum passeio, alguma brincadeira ou ensine algum comando ou adestramento para seu cachorro antes do procedimento Porque assim ele vai ficar cansado para lutar A cuarta dica que eu dou são os petiscos Os petiscos são uns grandes aliados Você pode fazer um petisco antes e depois do procedimento Assim ele vai saber que ele vai ganhar um premio pelo bom comportamento Ok? E a quinta dica que eu dou é Tenha calma, paciência e disfrute esse momento Lembre que você passa tudo para seu cachorro E se você estiver de mau humor, impaciente Você vai passar isso para seu cachorro e não vai conseguir pentear Então, essas dicas que eu dou são pequenas dicas Mas que fazem toda a diferença nessa hora tão importante E espero que vocês tenham gostado Estarei gravando mais vídeos para vocês sobre o tema E nos damos na seguinte dica Um beijo!